Eu sou o Cheque Tive semana chegando Coitada da moça, mas acaba ali Fala pra solução Coloca a galinha aqui no bolso A mão e a marquinha se pode acolher Eu sou o que tá ganhando de telefone No meu número de monte de mulher E quem vai ficar Pra todas até passando Dá uma bagota pra sair e tal, galera 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 Pra lá, liberar o choro É a mão que se faz a mão de canto A hora que eu vou dar o canto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8 Pra lá, liberar o choro Todo mundo se pode acolher Valeu, Cafanha do Carmo! Beleza! Beleza! Olha, tô feliz De ter conhecido vocês aqui de pertinho Primeiro conheci pelo vídeo E agora tô feliz Aqui já me considero um amigo da casa Aqui da Cafanha do Carmo E aprendi algumas coisas com as dicas de vocês Com os vídeos de vocês Com o espírito, o sorriso O amor que eu senti aqui Que tem ali na parede escrito Que a nossa casa não são os lugares Mas as pessoas E aqui é uma casa mesmo onde É uma família, né? Que tá reunida e passando coisas boas Pra tanta gente que tá longe também E até lá no Brasil E outros lugares Que assistem aos vídeos de vocês Parabéns! Me lembrei de uma música que eu gravei recentemente Com os Dama Que é uma banda daqui de Lisboa Daqui de Portugal E eu falo um pouquinho sobre a vida Eu falo que É... Respirar não é preciso É preciso viver A última frase do que eu escrevi lá É que a gente tem que viver sempre Sempre aproveitar cada momento E até o fim E é isso que vocês estão ensinando a gente a fazer E que é importante Porque muitas vezes a gente não lembra E é importante lembrar Que nós achamos Que nós achamos